Olá, voltei e agora é para falar de Michael Bublé. Sim, Michael Bublé que remarcou a sua turnê, sua vinda ao Brasil, que seria no ano em que chegou a pandemia. Ele remarcou para 2022. E eu tenho novidades. Enquanto isso, você aproveita e se inscreve no canal e liga a notificação. Chegou mais um vídeo do Flash e agora o assunto é Michael Bublé. Lembrando que você pode agora ser membro do canal. Para ser membro do canal, vou deixar aí na descrição do vídeo como é que faz. Membro do canal tem live exclusiva, chat exclusiva, pergunta direta para o Flash. Tem uma proximidade maior comigo, ok? E também vai ter uma proximidade maior comigo sendo assinante membro lá no Pinkback, pinkback.com barra Flash e escreve. É uma plataforma colaborativa, é uma plataforma de escritores. Eu escrevo sobre música, textos diferentes de todos que eu faço nas outras redes. E você pauta, você diz para mim, ah, isso é legal, isso não é, você deve ser bacana você escrever isso. Ganha até textos exclusivos, ok? Dá uma olhada lá, pinkback.com barra Flash e escreve. Mas vamos lá. Michael Bublé que agora, agora acho que vai, foi, mandou tudo para 2022, a vinda foi adiada, vai fazer um show extra em São Paulo. Sucesso total, abriu o show extra em São Paulo dia 5 de novembro no Allianz Parque. Então, você que não conseguiu o ingresso, enfim, não podia ir naquela data, agora saiba que dia 5 de novembro tem Michael Bublé em São Paulo no Allianz Parque. Ok? A venda é pela LivePass, site livepass.com.br. E um abraço aí para a cadeia chegando do Twitter, estou lá no Twitter, arroba JN Flash. Tudo que eu não falo aqui, eu falo lá no Twitter, ok? Arroba JN Flash. Estou também no Instagram, igualmente JN Flash. E te espero também lá no Apoia.se, apoia.se barra JN Flash, lá na plataforma que você me dá uma força, gosta do meu trabalho, gosta do que eu faço, me dá uma força, colabora com o quanto você puder. E eu te retorno com umas dicas e notícias enviadas simultaneamente, caso você não está prestando atenção, não precisa ficar me acompanhando, te mando simultaneamente. E mais umas dicas, aí lá chegou um e-mail bem bacana ontem, para os apoiadores lá do Apoia.se. Um e-mail bem bacana, com umas novidades, ontem à noite, na madrugada, mandei um e-mailzinho lá, bom. Enfim, então apoia.se barra JN Flash. Eu vou continuar acompanhando aí toda a história em torno do Michael Bublé e todos os artistas, coisas do show business, que é o que eu faço sempre. Qualquer coisa eu volto aqui correndo e conto para vocês, tá bom? Então é isso, Michael Bublé em São Paulo, show extra 5 de novembro no Aliens. Fica um grande abraço do Flash.